Flores! Eita, ela está fazendo a fogueira. Vou já comer milho mais ele. Ei! Epa, Major! Ei! Que que há? É uma novidadinha aí que você faz na fogueira, hein? Rapaz, eu vou fazer. Agora os paulo está pouco. Quer me ajudar não? Vai buscar uns paulo para nós fazer a fogueira? Quer mesmo? Sim, você mesmo. Agora deu medo. Eu vim para comer milho. Aí não pode ajudar não, sabe? Pode ajudar a comer... Eu não fiz a fogueira lá em casa ou eu vou fazer aqui? Rapaz, é fuga, viu? Aí você não pode ajudar a fazer uma fogueira não? Não, se está aí, você faça aí. Eu vou ficar sentado ali. Mas quer ajudar a comer, né? Como eu? Vá, vá se senta aí. Vamos sentar e faça aí, viu? Pode sentar, vá. Esse é do bom mesmo. Aí não, aí não. Mais para trás. Por que mais para trás? Vai fazer dentro de casa? Não. Aí fica a quentura lá onde eu vou ficar sentado. Mas rapaz, você é queixudozinho, que benção de Deus. Eu também, viu? Vamos fazer o seguinte, que você não vai fazer essa fogueira na sua casa. Eu vou embora com ele. Vá, pode ir. Pensou, rapaz. Quem recebeu um negócio desse? Não quer ajudar a fazer a fogueira? Quer comer bem? Não quer ficar perto da fogueira? Mas isso aí é, viu? Nossa, só peço cada um aqui.